De sabermos todas as novidades que a LG tem para nos apresentar Com os nossos convidados habituais In e a Elsa, olá, muito bem-vindos Olá João, tudo bem? Tudo bem? Estou a ver que vieram bem acompanhados Nós trouxemos tudo e mais alguma coisa Olha, deixa-me já dizer e agradecer a LG Porque eu tenho uns fones parecidos com os que tu tens E é a melhor cena Eu consigo andar de mota a falar ao telefone É fantástico Aquilo é muito bom mesmo É, o que é que não os trouxeste hoje? Eu por acaso hoje não trouxe Fazíamos todos pandando Isso era fixe, isso era fixe Podíamos ter combinado e vínhamos tipo amigas Viste? Eu trazia uns brancos Eu costumo usar, é verdade É fantástico As pessoas às vezes perguntam-me se são um colar Não Não Isto são uns headphones bluetooth Que emparelham com o telemóvel E emparelham com o computador Ou seja, me permitem tentar a falar ao telefone Ou permitem tentar a ouvir músicas que tenhas no teu computador Portanto é uma coisa Ainda há muito tempo, enquanto estamos a trabalhar Tens as mãos livres, basicamente E não precisas ter sempre o oraclar Houve aquela questão há pouco tempo Que se falou de quando estás a conduzir Só podes ter, por exemplo, um forno E o pessoal lhe andava a dizer Mas como é que eu vou arranjar um forno só de um? Arranjaste sim Este dá Este também dá Este tira-se Depois Ele encontra Ok Portanto este é prático Este já é o modelo seguinte Aquele que Elsa tem neste momento É, este já é o modelo a seguir Este é o modelo mais recente É mais o premium, não é? Ok E este é o que não tem Não dá para tirar e meter É, e ainda por cima isto tem qualidade de som HD Portanto, que é uma qualidade de som equivalente a qualquer dispositivo Bluetooth Auricular Bluetooth que tenha fios Neste caso não é auricular Bluetooth que tenha fios Porque um auricular Bluetooth não tem fios Mas aqueles auriculares que têm fios Este é uma qualidade de som equivalente a eles E é fantástico para estar no ginásio Isto faz um brilharete quando estás no ginásio Morrer no ginásio É, porque é super leve É, super leve Fica sempre aqui Dá para atender as chamadas Dá para ouvir música É, estás a ouvir música E ele treme, sabe que tens uma chamada Só tens que meter no ouvido E atender a tua forma Podes controlar o som, atender a chamada Exatamente E ainda por cima Agora, emparelha com o nosso último grito da moda que nós trazemos Que é o G-Watch É mais fácil de tirar para mostrar Se calhar Deixa-me só ver assim Este é o nosso último lançamento É um smartwatch Portanto, é o G-Watch R Mas parece um lojo clássico assim à primeira vista, não é? Sim, sim É o G-Watch Portanto, ele emparelha com o telemóvel Emparelha com os Z7s Tem um ecrã de 1.3 polegadas pol-LED Ou seja, o que é isso do pol-LED? É um novo material que em alternativa ao tradicional cristal Permite que seja muito mais fácil em ambientes exteriores Tu veres as horas e não estares... Deixa-me ver Fazer assim com a mão Que era o chão A índio É Este relógio foi distinguido recentemente pelos conceituados IfoWords Que distingue os equipamentos pelo seu excepcional design E leva-nos a nós, LG, a conciliar também a inovação com o bem-estar das famílias Porque isto é, e agora usando uma palavra mais cara É um relógio IP67 E agora tu perguntas O que é que é? O que é que é um IP67? Obrigado por fazerem a pergunta Porque eu não sei o que é o IP67 O IP67 é International Protection Portanto é uma proteção mecânica sobre os mecanismos elétricos ou eletrónicos Em que o primeiro dígito é relativamente à proteção que o equipamento tem sobre o pó Portanto ele é impermeável ao pó e às poeiras O segundo é impermeável à água Ou seja, pode estar submerso a uma profundidade de 30 metros durante... Pode estar submerso a uma profundidade de 1 metro durante 30 minutos Acabaram-se as desculpas para não dar-te bem ao bebê Ok E se demora só 30 minutos? Eu não sei Não, demora menos Nem bebê nem é E podes te levar a loiça Percebes? Portanto, tudo o que é tarefas domésticas tu agora podes fazer Com o teu relacionamento no pulso Ok, uma coisa que estaria um bocado limitada a qualquer outro tipo Sim Portanto é que é lá, querida, eu adorava levar-te a loiça E isso, faz trago o meu smartwatch que eu adoro com todo o carinho que tenho no meu coração E acabou Portanto... Mas isto tem muitas utilidades, não é? Tem muitas outras utilidades que agora o Lindo vai explicar Eu, por exemplo, jogo de golfe Isto tem uma aplicação e vai estar brevemente disponível para este relógio também que é o Hole 19 É uma aplicação que permite ver a distância entre a bola e a bandeira Portanto isto dá muito jeito quem joga de golfe Ginásio dá muito jeito porque estamos, por exemplo, a ouvir música Queres controlar a música, podes controlar com o relógio E portanto estamos a correr, queres mudar a música E com o relógio é capaz de mudar a música Para... Acai que os cores do telefone, se quiseres Não sei se conseguem ver Sim, nós vamos tentar ver naquela câmera a galera ali Exatamente Pronto, podemos mudar a música quando nós quisermos Aumentar o som Pronto, enquanto estamos a correr Ou seja, não precisas ser o... Exatamente, o telefone fica sempre no bolso e controlamos tudo E é compatível ter os três ao mesmo tempo? É isso Ok Portanto, alguém vai telefonar, aparece aqui a chamada E depois conseguimos atender e falar ao coletor É, porque como isto vibra, tu sabes que alguém te está a ligar Portanto, só tens que atender Está tudo interligado Está tudo interligado E depois podemos mudar o que é o interface do relógio Se a pessoa não quiser usar esta interface Não sei se conseguem ver Agora sim, estamos a ver Agora podemos mudar E ele muda automaticamente para outro tipo de layout Portanto, ele muda de... Portanto, é assim ele fecha E ele muda de layout Podemos mudar outro tipo Portanto, ele muda de... Do facewatch Exatamente Portanto, podemos escolher vários E podemos tirar no Google Android Na Market E tem vários Vários cológenos Agora, quem fala em irem correr isto para o ginásio Fala no... Naquilo que está hoje em dia Tona voga que é o running Portanto, que as pessoas a correrem na rua podem ter o telemóvel na mochila e conseguem controlar a partir do relógio a partir do do e de forma conseguem ter o set já não precisam andar com um bloco gigante a correr aqui no braço tem basta levar tu podes escutar a chamada a partir daqui portanto in e ele liga para o inito falas a partir do etc portanto o telemóvel pode estar na mochila tanto e tu estás a correr e a fazer o running normal nas ruas ou no sinásios não é preciso ter o telefone portanto e quando estamos a correr consegues ver quantos quilômetros é que já correstes quantos estão ligado com a aplicação como o Rontastic é uma aplicação para mim correr ver qual é a distância que estás a correr batimento cardíaco está aqui portanto aqui podem ver não sei se consegue ver ele consegue ver o batimento do coração com isto automaticamente mas está sempre ativo é só ativar e ele automaticamente qual qual é o batimento portanto isto e assim a primeira vista parece e como eu disse há pouco parece um colégio clássico e um dos normas digamos normais e a verdade é que é multi mais do que funções é multi situações também e essa é uma das grandes vantagens que ficámos a saber sobre este G-Watch então que é a grande novidade que pode ser controlado e emparelhado com qualquer outro qualquer Android aparelho eletrónico LG eu adoro esse esse foi eu deixo-me de fones são fones e até breve